registraram o momento em que um caminhão bate em um imóvel. Vocês vão ver que o motorista pulou do veículo ainda em movimento. O caso aconteceu no bairro Santa Ângela, em Poços de Caldas. Olha só. A rua está tranquila. Perceba que um carro aparece nas imagens. E logo atrás o caminhão desgovernado e com a parte da frente da cabine aberta. Mas o que chama mesmo a atenção é o momento em que o motorista pula do veículo em movimento. Ele caiu a poucos centímetros da roda do caminhão que continua descendo a ladeira. Um carro que vinha no sentido contrário também quase foi atingido. Veja novamente o momento em que o motorista se joga. Ele se levanta, vai até a calçada e coloca as mãos no joelho. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado para a UPA. Ainda segundo os militares, o veículo estava vazio. O veículo continuou a descer desgovernado. Câmeras de segurança de um imóvel gravaram o momento em que o caminhão atingiu um muro. Um motociclista se salvou por um triz. Ele subiu na calçada segundos antes da batida acontecer. Depois de parar a moto, ele olha para trás e parece não acreditar no que acabou de viver. Neste outro vídeo, é possível ver como a cabine do baú ficou completamente destruída devido ao impacto da batida. O muro caiu em cima e o estrago foi bem grande. Nossa senhora!